Com o nascimento do meu filho, tudo mudou. Eu comecei a questionar várias coisas na minha vida, assim, o que me fazia feliz, o que eu gostava de fazer. E aí, em 2019, surgiu o design de interiores. Muitas informações que eu busquei para o meu plano de negócios vinha do Sebrae. Eu pensei em unir o design com os cristais, que eram duas coisas que me faziam bem e que eu acredito muito. O Sebrae me ajudou a conseguir tirar do papel um sonho e conseguir realizar. Eu queria tirar minha empresa do papel, então o Sebrae entrou para isso, para me fortalecer e conseguir botar as minhas ideias em prática. Ser dona do meu próprio negócio é uma realização, é um sonho que eu consegui realizar. E aí, eu vou tirar minha empresa do Sebrae.